Oi gente linda, tudo bem? Hoje, sabe o que nós vamos fazer aqui em casa? Um molho de tomate delicioso. Aqui pessoal, eu estava passando em frente de uma quitandinha, o que que eu vi? Uma plaquinha, 90 centavos o quilo do tomate. Achei muito barato pessoal, comprei um monte, falei vou fazer molho. Então pessoal, estou acostumada a fazer esses molhos de tomate assim, aí eu deixei armazenado na geladeira, eu coloco no congelador, dentro de saquinho, dentro de potinho com tampa, para mim fazer no estrogonofe, para depois não precisar ficar picando tomate, molho de macarrão também eu uso. Gente, uma porção de coisas. Então, como que eu faço meu molho de tomate? Primeiramente, eu pego os colos de tomate mais maduro, eu pico tudo eles pequenininho, assim desse jeitinho aqui pessoal, olha, bem pequenininho. Quem quiser cortar só no meio, tudo bem. Só que pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não uso tirar semente, eu não uso cortar essas abinhas aqui, como é que chama isso aqui? É um monte que dá o galinho, eu não corto nada pessoal, eu aproveito tudo. Sabe por quê? Porque depois que ele for para o fogo, ele ainda vai no liquidificador, vai ser bem triturado, depois vai voltar para o fogo de novo. Então, eu vou fazer um molho de tomate, tipo uma polpa mesmo de tomate. Só que pessoal, tem um porém. Aqui meus ingredientes, para formar uma polpa mesmo de tomate, não um molho, uma polpa grossa, bem vermelhinha. O que que eu vou usar? Aqui eu peguei uma cabeça de alho, ó, aqui tem uma cabeça de alho, tudo dentro de alho grande, olha. Aqui tem mais ou menos uns 3, 4, acho que uns 4 quilos de tomate tem aqui. Então, eu usei uma cabeça de alho, inteirinha, né? Olha pessoal, aqui tem uma xícara de açúcar aqui. Ah, se eu não posso comer açúcar, eu sou diabética. Eu não sei se pode pôr adoçante, se vai dar certo aqui no molho. Eu sei que se você não pôr o açúcar, pessoal, vai ficar o molho muito azedo, muito ácido, assim. Aí se você não ligar, então não põe o açúcar, descarta. Se você não ligar para o molho, fica bem ácido, bem azedo. Se você pode pôr um adoçante aí, ver com o seu médico, se dá certo, eu não sei. Se dá certo fazer com o adoçante, não sei. Só que nos meus molhos, eu coloco que nem 4 quilos de tomate, é um exemplo. Aqui você vai usar uma xícara de açúcar, mais ou menos. Só que aí depois eu vou levar no fogo, vai apurar, eu vou experimentar. E eu vou ver se vai precisar de mais açúcar e de mais sal. Então, não sei se essa quantidade é certa, entendeu? Depois que eu for colocando lá, eu vou experimentando e ver se está tirando a acidez o açúcar. O que mais que eu vou precisar? Aqui tem umas duas colheres bem cheias de sal refinado, olha. Aí você vê o sal que você pode usar aí também, né? Tem um sal que está usando agora, que você pega o sal grosso e bate no liquidificador, né? Que fica o sal mais puro, né? Esse sal é o que mais está usando. O sal bate no liquidificador, que é o sal grosso, né, de churrasco. Que ele não tem muito conservante, pessoal. Que não deixa a gente inchar muito, né? Aqui tem meia xícara de azeite, pessoal. Pode usar o óleo, o azeite, o que você tiver aí também. Então, pessoal, aqui tem meia xícara de vinagre. Então, eu ponho o vinagre para conservar um pouquinho o molho, pessoal. Para ele não se estragar se você deixar a casa na geladeira, embaixo. Se você não for congelar, então conserva um pouco o vinagre. Então, são esses ingredientes. Quem quiser colocar cheiro verde, pode, orégano, louro, outro tempero, pode colocar para dar gostinho. Pessoal, eu não coloco cebola. E eu vou falar por que eu não coloco cebola. Eu vou falar. Porque quando você vai fazer um molho, que você coloca bastante cebola, você acha, assim, que vai dar aquele gosto delicioso? Você está enganada. Pessoal, fica um molho de tomate tão esbranquiçado quando você coloca cebola. Eu já coloquei muito e eu percebia que o molho ficava aguaceira. Eu percebia que o molho ficava esbranquiçado. Aí, eu fiz um teste. Um dia, eu não coloquei cebola. Cebola nenhuma. Fiz só com o alho e o tomate. Pessoal, ficou uma polpa de tomate grossa, vermelhinha. Nossa, eu adorei. O gosto continua o mesmo. Então, a cebola você descarta. Deixa a cebola para fazer uns pratinhos diferentes, né? Mas, esse molho de tomate não precisa de cebola. Você vai usar o alho. Use tanto de alho que você quiser. Se quiser usar mais alho, pode usar mais. Vamos lá para o fogo, pessoal? Apurar esse molho aqui? Vamos lá? Pessoal, agora eu liguei o fogo aqui. Vamos colocar todos os ingredientes. O açúcar, por enquanto, eu vou colocar a metade. Depois eu vou experimentar para ver se precisa de mais. Quanto mais docinho para mim, melhor. Eu não gosto de molho ácido. O alho, pessoal, eu vou colocar ele inteiro. Eu estava pensando aqui. Eu acho que não precisa nem picar, pessoal. Porque depois vai ser tudo batido no esticador. Então, vai ser os dentes grandes mesmo. Dente grande. Pessoal, aqui eu vou colocar, então, o azeite. Vou colocar o sal. E vou colocar o vinagre. Pronto. Já coloquei tudo. Depois eu vou experimentar. Você vai precisar de mais açúcar e mais sal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma mexida. Pessoal, aqui vai demorar, viu? Não é coisa rápida, não. Aqui vai apurar esse molho aqui, ó. Quando os tomates estiverem bem cozidos, bem molhinhos, aí eu vou bater no liquidificador e vou voltar para a panela para dar uma engrossada, entendeu? Então, esse processo é demorado. Só que vai ficar um molho de tomate delicioso. Aí vocês podem congelar, deixar na geladeira. Para a pizza, pessoal, fica uma delícia. Então, aqui, vou tampar e vou esquecer aqui um pouco. Pelo menos uma meia hora vai ficar aqui, pessoal. Eu vou vir devagarzinho, mexendo, mexendo. Aí depois, quando eu ver que o tomate está bem molinho, assim, bem molinho, no ponto de bater no liquidificador, aí eu vou bater e mostrar para vocês. Mas, de vez em quando, vem aqui e dá uma mexida. Pessoal, o molho já está aqui, ó. Faz uma meia hora. Aí eu estou mexendo aqui, o tomate já desmanchou bastante, pessoal. Olha, está com bastante água, mas o tomate está bem molinho. Vê se dá para ver, olha. Está bem desmanchadinho, assim. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou desligar o fogo agora. Vou desligar. Já está aqui faz uma meia hora. Eu vou deixar esfriar um pouco. Aí, na hora que estiver mais para morninho, eu vou colocar no liquidificador de pouquinho em pouquinho e vou batendo. Aí eu vou voltar tudo de novo para a panela e vou apurar com a tampa. Eu vou experimentar para ver se está faltando sal, se está faltando um pouco mais de açúcar. Quem não está querendo colocar açúcar não precisa. Use um molho mais azedo mesmo, tem importância. Eu não gosto. Eu gosto bem docinho assim, sabe? Então, eu vou esperar esfriar e depois eu vou bater no liquidificador, pessoal. Aí eu volto para apurar e mostro para vocês daqui a pouco. Pessoal, aqui eu já bati no liquidificador, coloquei de volta na panela. Aí aqui vai ficar mais um tempinho, pessoal. Até ficar bem grosso, porque está muito mole, ó. Está bem aguadinho ainda, ó. Então, pessoal, vai ficar aqui um tempinho. De vez em quando eu venho mexer. É um processo meio demoradinho, mas sai um molho de tomate delicioso. Hum! Saboroso. Quando estiver no ponto certinho, eu venho mostrar para vocês, pessoal. Aqui o molho já está pronto. Ficou bastante aqui no fogo, né? Apurando. Olha como ficou. Virou uma polpa. Olha aqui, pessoal. Olha. Está bem grosso. Olha. Está bem grosso. Virou uma polpa mesmo, pessoal. Então, eu vou deixar esfriar. Vou colocar dentro dos potinhos que eu separei ali com tampa, né? Para poder congelar, pessoal. Aqui vai dar mais ou menos uns três potinhos. Aí eu vou deixar um pouquinho ali na geladeira. Para quando eu for fazer um macarrão, alguma coisa, né? Aí eu vou aproveitar que está ali na geladeira, né? Então, eu vou colocar dentro dos potinhos e já congelar. Então, pessoal. Aqui eu vou colocar dentro dos potinhos. Ficou bem grosso mesmo. Alguns desses potinhos eu vou congelar e vou deixar um na geladeira. Seria bom se tivesse só de margarina. Por isso que é bom pegar os de margarina e não jogar fora, pessoal. É bom guardar. Aqui eu vou raspar bem a panela, né? Para colocar o resto. Então, aqui deu mais ou menos uns três potinhos, pessoal. Olha aqui, ó. Que nem aqui tem esse de margarina de 500 gramas. Então, deu três potes de 500 gramas. Então, deu mais ou menos um quilo e 500 gramas de molho de tomate, pessoal. Então, pessoal. Aqui eu vou encerrar o vídeo, né? Vocês já aprenderam a fazer o molho. Aqui, ó. Está bem grosso, bem consistente. O sabor está delicioso. Não precisei colocar todo o açúcar. Você viu que eu falei uma xícara de açúcar. Não foi. Foi bem menos. É por isso que vocês têm que pegar e colocando açúcar aos poucos. Experimentando, né? Para ver se tira aquela acidez. Então, pessoal. Aqui eu vou encerrar meu vídeo, né? Quem gostou de hoje, desse vídeo delicioso, desse molho saboroso. Dá um joinha para mim, né, pessoal? Aproveita para se inscrever no meu canal, né? Que está, assim, cheio de novidades. Está, assim, nota 10. Eu estou adorando fazer esse canal. Fazer essas receitinhas para vocês, né? Estou adorando. Então, está sendo um lazer para mim, pessoal. Então, vou ficar por aqui. Um beijão para vocês. Forte abraço. E um bem viver para vocês, pessoal. Que agora eu vou pegar e congelar esses molhos, né? Separar uma ali na geladeira. Para me fazer um macarrão delicioso, né? Então, ó. Até a próxima, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.